Fala é o Chile, bem-vindos a mais BarneyCrad aqui galera E isso mesmo, bora começar, galera O vídeo ficou um contrário de novo e acho que o vídeo tá bugado galera, com certeza Eu quero falar uma coisa pra vocês, vocês se inscrevam no canal e atirem o like Não tô falando aqui, tem que gravar sim mesmo Tem que gravar mesmo, nesse canal Ê, eu vou participar E depois eu vou ter que comer um negócio Tá Ê Por que eles não jogam no novo mundo? Que? Por que eles não jogam no novo mundo, Kai? Que? 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 Que?